Rapaziada, aqui é o canal Rei da Amiduim. Estamos aqui na cidade de Sanharó, aqui em Vavá do Bode. Para mais uma pegada, para mais um vídeo. Lembrando que é uma parceria do Rei da Amiduim com lugares que eu ando, meu amigo Bento, lá em Santa Cruz de Capibarico, também repostei esse vídeo. A partir de agora, mais uma pegada. Gente, nesse vídeo vamos trazer umas cabecinhas de gado para vender de Vavá. E vamos trazer uma tropa de cabra leiteira especial, né Vavá? É mais uma pegada do Rei da Amiduim com parceria com meu compadre Bento. Valeu, Bento! Lugares que eu ando, estamos juntos, preparados e querendo. Aqui, direto de Sanharó, mais uma pegada do Rei da Amiduim. Vamos ver o nosso vídeo aqui com meu amigo Vavá, em Sanharó. Tem uma novilha com bezerro pé. Bezerro pé, está aqui. Dá quantos quilos já? A venda. E aqui, tem os dois anãozinhos. Um boi e a nuvinha. E a nuvinha. Aqui, olha. Você vê logo o papo dela, o papozinho da frente, da mojada. Está mojadinha, a nuvinha e o boi, olha. Anão, todos os anãozinhos. Não, não. Chama mini vaca, né? Mini vaca. E os preços é bom. Qualquer coisa que alguém estiver interessado, pode se ajeitar. Isso aí é o que eu estou fazendo. Eles fizeram um buracundo. Olha, aí eu quero que quem interessar pode me falar que eu negoceio. Gente, está aqui, olha. É um casal anão, né? O touro. O touro e a nuvinha parida. Tem a nuvinha parida ali. O bezerro está lá no currar. Muito bem. Mas a nuvinha tinha, ponto, eu mandei muxiar. Está bonitinha. A nuvinha com raça. A nuvinha com raça de leite. Isso aí é anão, mas é raça de leiteira. Chega até para 20 litros quando está parida. É raça de leite. Muito bem. Agora me deu, o touro é jovem ainda? Está de primeira muda. Aqui o tourinho, a nuvilha. Agora me diga uma coisa. Nesse caso, os interessados é só ligar. Só ligar. Está na tela do vídeo, né? Aí está. O telefone está aqui na tela do vídeo para você entrar em contato e adquirir. Nesse caso aqui, são três cabeças para vender. Não, tem seis. Tem mais três ali. Tem mais três ali. Agora esses aqui é mais diferente. Tem um gado melhor, né? Dá para apresentar? Está aí, olha. Muito bem. Está aqui o vaqueiro hoje, né? O vaqueiro é o Marco Otônio. Tem São Paulo, meu amigo de São Paulo, fala, gosta muito dele. Seu Nelson, Seu Nelson de São Paulo, Seu Gerson. Tem outro amigo meu que tem a fazenda aqui em Jupi, Seu Gerson. E outro, Seu outro de São Paulo. Tem outro amigo que eu vendi três lotes a ele de São Paulo. Ele está para chegar. Vai chegar agora no meio de janeiro. É tudo meus amigos demais, meus irmãos. Quer dizer que ela é pequenininha, mas a quantidade de leite é boa. Ela é boa, a novinha já quer levar namoro. É, quer. Muito bem. Está aqui, olha. Aqui, casalzinho de boi ou não à venda e uma novilha, uma novilha com bezerro pé. Está aí, olha. Aqui, olha. Tem esses dois garrotinhos aqui, esses dois garrotinhos. Que é a gente está para ver negociar, né? Muito bem. Gente, quem estiver interessado é só ligar. Está aqui, olha. Precinho bom. Precinho da praça, né? Precinho da comércio, preço comercial. Esse aqui dá até o tourinho, que de procedência de gado bom ele tem. Esse é filho de vaca boa com um touro holandês puro, bom. É coisa com raça. Os preços é bom. São seis cabeçazinhas, né? Tem seis cabeças de gado para vender. Fora os bezerros, os bezerros não se fala. Muito bem. Está aqui. Gente, conta o telefone na tela do vídeo. Está aí. É só ligar para a Vavá que o homem é de negócio. Nessa região aqui todinha quiser comprar um terreno, você tem um loteamento ali disponível, né? Mas tem um loteamento aqui disponível à venda e dos melhores loteamentos. Não é gravando os outros loteamentos de cenário ou não, nem em canto nenhum, não. Mas o loteamento é show, é coisa primeira. Bom para comércio, bom para residencia que é em cima da cidade, é perto, dentro do quase centro da cidade. Tem rua caçada, eu vou lhe mostrar. É um terreno show, é um terreno primeiro, viu? Agora vem o quê? Vem quantas cabras de leite e marran? Marran deve ter umas 80 de novo. Marran, porque eu vendo as cabras mais velhas, mas já chega de novo de novo, né? Aí tem umas 80 marran. Cabra tem pouquinho, só mais marran, primeira cria. Muito bem, vamos embora, vamos para lá. e vai filmar o loteamento que tem aqui com preço de ocasião. Está acontecendo o que vai? Olá, meus amigos, tudo bem? Estou aqui diretamente do loteamento Jardim Imperial. Gostaria de divulgar a promoção de fim de ano. A gente está com a entradinha pequena, apenas 300 reais e parcela de 198. Vem aproveitar, nós temos um lote estruturado já com energia, meio fio e escritura pública garantida. Estou aqui com o meu amigo Vavá, é um dos nossos vendedores, quem interessa, procura ele aqui e aproveita o seu décimo terceiro para investir bem. Muito prazer, porque estou com o gerente aqui dessa, bem dizer de uma firma, que esse loteamento é um show. Esse loteamento, o cidadão, o senhor Abidorau, ele tem mais loteamento lá no Ceará e esse aqui é em Senharó, bem localizado, perto da BR, tem água e luz, tem caçamento lá no loteamento pertinho da cidade, é quase no centro do caçamento, tem localização que só dá 300 metros para a cidade. Aí é um terreno muito, é show. E aqui na beira da BR é bom para comércio, bom para tudo, é um terreno bom. Você está em contato, telefone na tela do vídeo. Tá pronto, quem quiser contato, fale comigo, aqui está na tela do vídeo e o Claudio Imar que é um homem de qualidade, é um gênero de qualidade. O que ele disser, a gente pode assinar embaixo que tem futuro, viu? Deus abençoe, um bom dia. Oi, meus amigos, estou aqui de volta, agora na parte norte do loteamento, onde a gente divisa aqui com o centro da cidade a 500 metros, você vê aqui uma rua calçada, já iluminada, são lotes já preparados para você construir a sua casa. Nós temos lotes a partir de 160 metros quadrados, com a metragemã de 8 de frente por 20 de fundo, mas a gente tem também lotes comerciais com até 620 metros quadrados, tá certo? Aí você escolhe, dependendo da sua necessidade, você escolhe o lote no tamanho que for adequado. Aqueles clientes que interessarem, entrar em contato com a gente através do telefone no WhatsApp 8738715066, ou procurar o seu Vavá, que vai ter o telefone dele na descrição. Eu estou aqui, mas o gerente e o rei do Abiduinho, o gerente é esse cidadão aqui, Claudimar, homem de futuro, homem que o que ele disser, a pessoa pode assinar embaixo que é homem direito, aí eu vou ficar vendendo os terrenos, que ele vai viajar, e quem comprar vai sair bem, porque os terrenos é show, os terrenos é muito bons. Dentro, quase dentro da cidade, tem localização da BR, e tem aqui da estrada, da estrada já calçada, que vai para a cidade. Aqui é um terreno, quem comprar vai fazer um bom investimento. Eu gaguejo muito, mas tem paciência, vamos ter paciência comigo. Agora mais de 80 cabras de procedência com leite, marran, havendo aí, direto da cidade de Senharol, mais uma tropa aí, em parceria com meu amigo Bento, é um lote diferenciado especial aqui à venda, lembrando que o contato do telefone está na tela do vídeo, para mais uma pegada direto da cidade de Senharol. Vamos lá, lote especial à venda, diferenciado demais aqui, entre cabra de muita procedência leiteira, marran jovem, para vender, é só você ligar para adquirir. Telefone na tela do vídeo, mais uma pegada do rei de amendoim. Tem também uns garanhão para vender aqui também, vamos virar aqui devagarzinho para vocês verem tudinho. Gente, é um lote especial, com muita raça para leite, você que gosta de cabra leiteira, daqui a pouco o Vavá vai pegar algumas aí para mostrar o Ubi, para você ver aqui, tem cabra aqui dando 5 quilos, tem aqui dando 5 quilos, em média. lote diferenciado aqui à venda. São quantos os garanhão para vender? Sim, os reprodutor? 4, tem 4 para venda. Aqui, olha. Vê que coisa linda aqui, olha. Aqui, essa aqui está repassando aqui, olha. olha aqui. Daqui a pouco o Vavá vai pegar algumas aí que dá entre 4 e 5 litros. Tem uma de 8, tem uma de 8 quilos em duas tiradas? Tem uma de 8 quilos. Olha os peitos dessa aqui, Ubi. Lotar aqui na cidade de Sanharó a venda. Telefone de Vavá na tela do vídeo, é um vídeo com parceria com com parceria com o Bento, canal Lugares que eu ando. Vai pegar aí, mostra aí as qualidades aí. Ó, novinho, né? Olha, as coisinhas sem muda. Olha, nem muda tem, olha, cabritinha. Agora também tem coisa, viu meu amigo, olha, o que é a raça. Isso aí que eu tenho para ele é marrom para mais 3 quilos de leite. É boa, pode jogar o resto aí. Tem uma boa ali também aqui de frente, olha. Olha lá. toge pura, toge pura, olha a outra marra aqui, olha. Bonita. Olha, aqui, pode saber quem era. Tem ando, o Briano, tem ando também, Aquelas puras registradas, aquelas puras registradas. Lá do outro lado. É. Olha aí. Olha o aqui, viu? Quanto? Quando ela pariu, meu amigo. 2 mil, é? Quando ela pariu, quando ela pariu, eu gasto 6 litros direto. Levanta aí, levanta aí. Olha para aí. Coisa linda aí, já está bochuda, viu? Já está bochuda. Já está cheia. Aí tem como ele é boa, viu? Tem uns garanhão para vender, né? Tem dois para vender. Dois garanhão para vender. Total de quatro, tem dois para vender, né? Tem dois para vender, é. O garanhão vende esse cabrito com a mãe dele. Aí depois compra ele de volta. Olha, Roque, presta atenção que a gente já está, Roque. Olha o cabrito que eu te vendi, tu mandasse um dinheiro adiantado, depois eu te vendi ele com a mãe dele a você. É o das pontonas? É o das pontonas. Isso é um cabrito, não tem mundo não. Bora pegar a imagem dele aqui, bora. Vai ficar uma imagem, vai ficar com a imagem do mundo. Isso aí eu vou fazer um todo de qualidade aí nisso. Aí, olha. Já está cobrindo cabra? Já está pegando toda cabra, pegando cabra aqui do nosso. Já vem amarrado de tão influído que é. É muito para a légua. Perigoso. Agora vamos pegar para lá com o Vá, 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 Vá. Bom dia, né? São quantas hoje aqui dispõem de venda? Para você ver que tem mais de 80, tem mais de 80, que eu quero vender um no mínimo umas 40, que eu estou precisando um dinheiro de umas 40. Meu preço é bom, tem um bocado de marrão assim, marrãozinha mojada, tem um bocado de marrão mojada. Aí eu quero vender pelo menos umas 40, porque eu estou precisando um dinheiro de umas 40 e o meu preço é bom. Preço é bom. É, meu preço só quem tem sou eu, porque é da minha meia eu vento com preço bom. Lembrando que é tudo com raça leiteira. Tudo raça leiteira, aqui não tem nenhuma sem raça leiteira não, é processo de leite. Gente, se quiser ligar o telefone está na tela do vídeo, liga para a Vá. Tem um rapaz que é uma tocha dessa qualidade. Vou mostrar o dele e olhar para cá o dentro. Olha o tamanho dessa marrão. Aquela que eu mostrei primeiro, Isso é marrão de peito. É a marrão. Bem novinha. Olha, não tem, talvez não tem mudo não. Primeira muda, quer um dente de primeira muda, olha. Um dente de primeira muda. Agora o tamanho, olha. Garanta, quando tem aparelho da primeira aqui, você acaba de 5 litros. Olha a outra marrão aqui, você muda. Essa marraca você muda. Novinha. Fugiu. Não tem mudo aquela marraca, não tem mudo. A gente está no L e amarrar para mais 3 litros de leite. É coisa boa, viu? Muito bem. É coisa boa. É de procedência. Um loto disponível com muita qualidade. Olha, estão todas aqui disponíveis à venda. Vá, vá, quer disparar umas 40, né? Quero vender umas 40. Muito bem. Tem essa toja aqui pura, está bojada. Essa toja ali está pura, é pura. Está bojada, quero vender. Aquela que vai descender é toja também, eu quero vender. Eu estou para você depurar alguns dinheiros. Quero vender um bocado. Tem toja e tem sânio. Meu negócio é aqui, tem duas raças, é de toja e sânio. Tem umas quatro anglo-briano. Mas eu estou precisando vender, eu vou vender um cá de cabra aqui. Precisão. Está aqui, lote jovem, um lote muito bom, especial. Aqui, muita qualidade. Eu quero vender por causa que eu estou precisando de dinheiro, eu vou vender uma parte. Vou vender umas 40. Vender uns 40 resolve meu problema. E o loteamento, daqui a pouco nós vamos mostrar o loteamento porque eu quero vender lote. A gente vai mandar um abraço para Bento. Ô Bento, vamos me ajudar, meu amigo Bento. Meu amigo Bento, tão bom que você é, você sabe trabalhar. Você e o rei do Amiduim são meus companheiros de luta. E eu vou vencer nessa batalha, eu vou vencer e vocês vão vencer. Se lembra de mim de vez em quando que eu tenho um presente para lidar daqui para o final do ano. Faz pouco de dia para o final do ano, viu? Vamos se ajeitar, Bento. Se anima. Muito bem. Estamos aqui atendendo o Vavá. Olha, eu acabo que está mojada quando ela pariu. Eu gosto de dar cinco litros. Pega aí. Puxa dona. Olha as ambas aqui, um listado, essa ambas e a outra, viu? Ela é aquela lá, listada. Muito bem. Gente, está aqui, mais de 80 a venda, disponível, dos quatro garanhão, dois estão à venda, né? Tá. Olha aí. Os quatro garanhão. Olha os pedidos. Daqui a 30 dias está parida, ou antes. Essa aí, antes de 30 dias está parida, coisinha com raça. Primeira cria. Primeira cria, talvez não tenha nem muda. Olha a parte da pina que fazia ali também. Pega aí. linda, né? Daqui você vê aqui a imagem delas, tudo aqui disponível aqui à venda, telefone na tela do vídeo para vocês adquirirem. Estamos aqui na cidade de Senharó, na terra do meu culpado de culpado de Vavá. Quem mandou a casa da senhora de Alagoas que comprou a você, né? Comprou as cabras de Alagoas. É, Gê, uma menina muito trabalhadeira, tem uma propriedadezinha lá e vive trabalhando, cuidando das cabrinhas dela, usando mais, fazendo plantação, a mulher lutadora. É a Gê. Tem outro, seu Abidoral, é o dono do loteamento, eu mando lembrança para ele, que eu vende e tomei umas 12 cabras para ele. Tem outro da Bahia, é seu Oswaldo, eu mando muita lembrança para ele. Outro de Campina Grande, tem umas pessoas aí, tem muita gente, é por causa que eu estou meio esquecido das pessoas, se eu vou dizer tudo, tudo. E eu quero que todos fiquem satisfeitos com as compras que fizeram a mim. Todos vão ficar negociando, mas eu todos os tempos. Deus cabeçoe vocês todos. Muito bem, está aí, está o Vavá aí com o lote especial, você que é amante da cabra leiteira, a oportunidade chegou de você adquirir no preço. Das 80, 90, a Vavá quer disparar mais ou menos umas 40, 50, né? Entre em contato, você quer comprar o que é bom. A cega a gente mostrando as imagens aqui, desse lote especial aqui à venda. está um lote de mais ou menos mais de 80 cabeças à venda. Aqui que o meu culpado, Vavá, telefone na tela do vídeo. Olha aí, nesse momento estão entrando no curral de volta. A Vavá vai gritando, elas vão entrando aqui. E aí vão chegando. Olha o lote aí, olha a festa. E aí, olha a festa aí. Vavá está por aqui. Vavá vai agradecer a Deus em primeiro lugar, né? Primeiramente, meu amigo, eu agradecer a Deus. O que Ele vem fazendo comigo é demais, é demais o que Jesus Cristo vem fazendo comigo. E eu agradeço e confio em Deus que eu vejo todos que negociaram comigo e os que não negociaram ser abençoado por Deus nesse final de ano. Tem um Natal muito abençoado para eu ter certeza e ver todos dizer que eu estou feliz de Natal, fui feliz no Natal, estou feliz no final do ano e vou começar o ano novo com a paz na frente, a paz de Deus na frente. Deus que abençoe todas as famílias. Tudo de bom para todos. E lembrar que quem quiser comprar você, o telefone está na tela do vídeo e o seu preço é especial. Só não compra... Só não compra se não quiser, mas meu preço é bom e eu sou um cara que só dizer a verdade, eu quero dizer a verdade, não quero mentira com ninguém, porque a verdade é Deus, viu? Eu só quero negócio com Jesus Cristo que Ele aqui está me ajudando, está me dando anos de vida. Já hoje, estou vendo esse ar tão bonito, esse dia tão feliz de meu amigo Reis do Amiduim estar por aqui e meu amigo Bento também lá para me ajudar. Ele vai me ajudar e eu vou agradecer muito primeiramente a Deus se arrumar dois amigos de qualidade, mas eu, para nós trabalhamos. Valeu, Vavá, a gente agradece. Está aí um lote especial para vender, são mais de 80 animais, todo com procedência de leite. Contato do telefone de Vavá na tela do vídeo, é só você ligar. E agora a gente vai apresentar o quê? Apresentar alguns terrenos ali para vender também na mão de Vavá. Diferenciado que a gente vai apresentar um loteamento com preço bom, né? Olha, não existe melhor do que o loteamento que eu vou mostrar ao povo agora. O preço, o preço é bom demais. 98, meu amigo, para pagar por mês, isso é um presente, tem um presente de Natal, nem diz o outro, presente de Natal. Agora, loteamento dos primeiros, tem o casamento, tem loteamento com água e luz. Rapaz, para a luzinha não vai gastar muito dinheiro com sapato, é um terreno extra. Bora conhecer? Bora conhecer? Vamos lá. e vai filmar o loteamento que tem aqui com preço de ocasião. Está acontecendo o que está acontecendo? Vamos lá. Olá, meus amigos, tudo bem? Estou aqui diretamente do loteamento Jardim Imperial. Gostaria de divulgar a promoção de fim de ano. a gente está com a entradinha pequena apenas 300 reais e parcela de 198. Vem aproveitar, nós temos um lote estruturado já com energia, meio fio e escritura pública garantida. Estou aqui com o meu amigo Vavá, é um dos nossos vendedores, quem interessa, procura ele aqui e aproveita o seu décimo terceiro para investir bem. Estou com muito prazer porque estou com o gerente aqui dessa... Bem dizendo uma firma que esse loteamento é um show. Esse loteamento o cidadão, o senhor Abidoral, ele tem mais loteamento lá no Ceará e esse aqui é em Senharó, bem localizado, perto da BR, tem água e luz, tem caçamento lá no loteamento perto da cidade, é quase no centro do caçamento tem localização que só dá 300 metros para a cidade. Aí é um terreno muito... é show. E aqui na beira da BR é bom, para comércio, bom para tudo, terreno bom. Você está em contato, telefone na tela do vídeo. Tá pronto, quem quiser contato, fale comigo, aqui está na tela do vídeo e o Claudinho Imar aqui é um homem de qualidade, é um gênero de qualidade, o que ele disser a gente pode assinar embaixo que tem futuro, viu? Deus abençoe e um bom dia. Oi meus amigos, estou aqui de volta, agora na parte norte do loteamento onde a gente divisa aqui com o centro da cidade a 500 metros, você vê aqui é uma rua calçada, já iluminada, são lotes já preparados para você construir a sua casa. Nós temos lotes a partir de 160 metros quadrados com a metragem de 8 de frente por 20 de fundo, mas a gente tem também lotes comerciais com até 620 metros quadrados, tá certo? Aí você escolhe, dependendo da sua necessidade, você escolhe o lote no tamanho que for adequado. Aqueles clientes que interessarem, entrar em contato com a gente através do telefone do WhatsApp 87 3871 5066 ou procurar seu Vavá que vai ter o telefone dele na descrição. Eu estou aqui, mas o gerente e o rei do Abiduinho, o gerente é esse cidadão aqui, Claudimar, homem de futuro, homem que o que ele disser é para o senhor pode assinar embaixo que é homem direito. Aí eu vou ficar vendendo os terrenos que ele vai viajar e quem comprar vai sair bem porque os terrenos é show, os terrenos é muito bons. Dentro, quase dentro da cidade, tem localização da BR e tem daqui da estrada, da pista, da estrada já calçada que vai para a cidade. Aqui é um terreno que quem comprar vai fazer um bom investimento. Eu gaguejo muito, mas tem paciência, vamos ter paciência comigo.